Oi, Vilani, amigos dos canais Fox Sports. Não está definido, um técnico interino, na verdade, é o Diogo Giacomini, auxiliar técnico fixo do Atlético, Vilani, e a partir de terça-feira, quando o Galo se reapresentar no centro de treinamento, a partir dali, o presidente Daniel Nepomuceno deve convocar uma entrevista com os jornalistas para dizer se o Diogo Giacomini vai seguir no comando do time até o fim do ano, ou mesmo se ele será interino até a procura de um novo treinador para esta temporada. Mas uma informação que eu tenho, o técnico, agora ex-técnico, Rogério Micali, ele foi contratado no dia 21 de julho. Estamos falando aí de praticamente dois meses. No dia 30, nove dias depois, o Cruzeiro enfrentou o Vitória já sob o comando de Wagner Mancini no Mineirão. E eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Wagner Mancini, que me garantiu que o Mancini foi sondado pelo Atlético antes da contratação do Micali. Então, estamos falando de dois meses atrás. Será que o técnico do Atlético, o novo técnico, deixou esse vestiário agora há pouco com a delegação do Vitória? É uma informação que a gente está apurando. Agora, repito, dois meses atrás, o Atlético procurou o Wagner Mancini antes de oficializar a contratação do Rogério Micali. Vamos aguardar. O Diego está atento. O Mancini já treinou o Cruzeiro, né? De repente, ele vem para treinar também o Atlético. Eu tenho 6x1. A qualquer instante. Ah, foi o treinador daquele histórico 6x1. Do 6x1, de 2011. Rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos para falar do...